Bem-vindo a todos ao Dash Dinheiro Digital e no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando para vocês qual é a diferença entre moeda digital, criptografada, virtual ou aquela moedinha de chocolate que você gosta tanto de comer. Mais uma vez, não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos na sua mídia social, essa é a melhor forma que você tem de apoiar o nosso projeto aqui no Dash Dinheiro Digital Brasil. Vamos lá? Essa aqui é uma explicação de como nós, seres humanos, durante vários anos em diferentes sociedades lidamos com os meios de troca e é claro o que se tornou hoje o que nós conhecemos como moeda ou dinheiro. Em várias civilizações era muito comum o pessoal trocar no começo principalmente conchas, pedras, objetos com um formato diferente e isso tinha um certo valor dentro daquela sociedade, dentro daquela comunidade e era usado como uma forma de troca. E é claro, depois de um tempo o pessoal percebe que a escassez e o trabalho, a dificuldade que você tem para adquirir um certo tipo de produto, o valor aumenta. Claro, consecutivamente passando mais para frente para o que nós chamamos da era do metal, ou seja, várias sociedades e várias comunidades durante anos começaram a usar o metal como moeda de troca, como uma forma de troca de produtos e de valores. Começando com platino, com cobre e depois mais para frente o bronze, a prata e o ouro, que claro são metais com uma dificuldade muito maior de se conseguir e de se adquirir esse metal mais para frente. Com o passar do tempo era muito difícil você lidar com um saco cheio de ouro, era perigoso e é claro, nessa que vem o papel dos bancos, aonde as pessoas começaram a deixar as suas quantidades de metais preciosos dentro dos bancos e o banco te emitir uma nota promissória, um recibo, um pedaço de papel, dizendo que aquele pedaço de papel está atribuído ao seu ouro, a sua prata, ao seu bronze que está lá seguro no cofre, tá ok pessoal? E foi assim mais ou menos a formação do dinheiro de papel. Eu tenho outro vídeo explicando melhor a formação do dinheirinho de papel coloridinho no Brasil, vou deixar aqui também embaixo na descrição desse vídeo. Então isso é o que nós chamamos, tá aqui, a primeira etapa das pedras, rochas e conchas como forma de troca, mais para frente a forma dos metais, do ouro, prata, bronze, cobre, platino, mais para frente nós temos a moeda de papel, tá aqui o dinheiro de papel que nós conhecemos a moeda de papel e nós já temos a moeda digital há muito tempo que é o famoso cartão de crédito pessoal. Então isso é ok para a gente chamar de moeda digital o cartão de crédito. Moeda virtual, eu não sou muito fã pela seguinte forma, para mim moeda virtual é essa daqui ó, a moeda virtual é a moeda do Super Mario, a moeda do Sonic, que é uma moedinha que ela não tem valor nenhum, ela é criada no videogame, só vale no videogame, você consegue duplicar e multiplicar quantas vezes for possível. Mas agora nós vamos entrar na parte mais legal que são as criptomoedas. Pessoal, criptomoeda, o cripto ele vem da palavra de criptografia e moeda que nada mais é do que um meio de troca de valor, tá ok? Então a palavra junto criptomoeda, essa é a forma mais correta de chamar o Dash dinheiro digital, o Bitcoin, o Ether são criptomoedas, são moedas criptografadas. A criptografia ela te garante matematicamente uma função. Essa matemática é para proteger e esconder as informações através de um enigma, através de manter algo escondido garantindo o seu sigilo. As garantias oferecidas são por processos matemáticos e são os recursos fundamentais usados no Dash dinheiro digital e é claro no Bitcoin que foi a primeira criptomoeda a ser lançada no mundo. As garantias oferecidas são por processos matemáticos e os dois recursos fundamentais usados no Dash dinheiro digital e no Bitcoin que é o precursor são o hash, que é o resumo das mensagens e a assinatura digital. O hash serve para garantir a integridade do conteúdo das mensagens em uma função matemática direcional aonde não é possível revertê-la. Para você ter uma ideia do tamanho do hash, ele é medido em bits, tá ok pessoal? Eu estou colocando um exemplo bem simples aqui, aonde a linguagem de computador, tudo que você vê hoje na internet, tudo que o seu computador processa, nada mais é do que uma sequência binária de 0 e 1. O computador só fala um idioma com uma sequência binária de 0 e 1 e com isso tudo que nós vemos na internet, na parte de visual, na parte de áudio, tudo isso é formado por sequências binárias de 0 e 1. E quanto maior for o hash, maior é a quantidade de bits, tá ok pessoal? E mais difícil é achar o segredo ou a combinação para acessar essa informação. Quanto maior, mais possibilidades existem. Um hash de 2 bits funciona com no máximo 4 possíveis senhas ou combinações. É fácil quebrar a senha por força bruta, ou seja, tentativa e erro. Como nesse exemplo aqui, numa criptografia de 2 bits, pessoal, você teria somente 4 possibilidades de senha, ou seja, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, tá ok? São somente 4 possibilidades. Se você tem uma criptografia que está com 3 bits, ou seja, 0, 0, 0, 0, você já tem uma possibilidade maior de 8 possibilidades de se ter uma senha ou de você encontrar a senha, tá ok? Começando 0, 0, 0, 0, 0, 1 e assim por diante. Às vezes tem somente 8 possibilidades. Só que com o passar do tempo, esse número vai dobrando de uma forma gigantesca. Se você tem uma criptografia, um hash de 4 bits, o número de possibilidades de alguém quebrar a sua senha, de acessar as suas chaves, são de cerca de 16 possibilidades, tá ok? 16 é claro se você só conseguir achar, se você só conseguir acessar na última possibilidade, que seria aqui o 1, 1, 1, 1, 1, tá ok? Então no máximo 16 possibilidades. Porém, se nós dobrarmos esse número para 5 bits, tá ok? Nós já vamos para 32 possibilidades. Vamos criar uma fórmula matemática aqui, bem simples, aonde K é igual ao número de bits e chaves possíveis, ou seja, a quantidade de senhas possíveis para se quebrar uma criptografia, seria 2 elevado a K. Numa chave criptografada com 10 bits, tá ok, pessoal? Seriam possíveis aqui a fórmula matemática 2 elevado a 10, ou seja, são possíveis 1.024 possibilidades de alguém tentar quebrar a sua senha. Porém, se nós dobrarmos esse número aqui, uma chave de 11 bits, 2 elevado a 11, nós já vamos para 2.048 possibilidades. Uma chave de 12 bits, tá ok? Criptografado a 12 bits, 4.096 possibilidades. Uma criptografia de 32 bits, nós já vamos para 4.294.000.000 de possibilidades de alguém tentar quebrar a sua criptografia e roubar os seus dashes, o seu Bitcoin. Porém, se você vai para uma chave de 64 bits, esse número já é tão grande que nós temos aqui 18 quinquilhões, tá ok? Essa é a segurança que a criptografia traz para a moeda digital. Mas agora, o mais interessante disso, pessoal, e por isso que o Dash, dinheiro digital, o Bitcoin, as criptomoedas têm um valor tremendo, porque elas estão com uma criptografia de 256 bits nas chaves delas, tá ok, pessoal? No hash delas. Ou seja, esse número é o 2 elevado a 256. Ele é um número tão grande, ele é um número tão grande que fizeram os cálculos, inclusive o professor João Antônio tem uma explicação muito melhor do que a minha, que eu vou deixar o link dos vídeos explicativos dele aqui embaixo. São, se eu não me engano, 6 vídeos de 30 minutos cada vídeo explicando, claro, de uma forma muito profissional exatamente o que eu estou resumindo aqui bem rápido, pessoal, nessa parte de bit e nessa parte de matemática. Mas aqui, ó, esse número aqui, ó, de 1, de 2 elevado a 256, que é a criptografia do Dash, dinheiro digital, do Bitcoin, das moedas, das criptomoedas, esse número aqui, ele se aproxima ao número de átomos no universo visível. Ele é um número tão grande que ele não tem nenhum nome e eu vou batizar ele aqui agora como Rodriguilhões. Ou seja, esse número aqui são 115 Rodriguilhões com, se eu não me engano, 21 casas de zero. Tá ok, pessoal? Essa é a verdadeira razão por que o Dash, dinheiro digital, por que o Bitcoin tem o seu valor. A partir do momento que um dessas moedas criptografadas são criadas na rede, todas as pessoas têm acesso a partir de uma rede descentralizada, autônoma, organizada, aonde as pessoas conseguem acessar os valores e a quantidade de moeda, mas não quem é o dono, devido a essa criptografia aqui. Deixa eu colocar aqui a próxima fotinha aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma rede descentralizada, autônoma, organizada, onde todas as pessoas, todos os nodes, os masternodes e os nodes da rede Dash, dinheiro digital, do Bitcoin, possuem, todas essas pessoas ou esses computadores possuem uma cópia de todas as transações de tudo que está acontecendo na rede. Ou seja, quando a pessoa tem um Bitcoin, quando a pessoa tem um Dash, você só acessa ele a partir da sua senha e é impossível quebrar a sua senha porque ela está com uma criptografia de 256 bits. Isso é muita possibilidade para alguém tentar roubar. E claro, a partir daí, quando todas as pessoas verificam que só existe uma unidade possível para aquela moeda criptografada, tá ok, pessoal? Isso tem um valor tremendo e é por isso que o valor do Bitcoin, do Dash, dinheiro digital e das criptomoedas passam a subir cada vez mais. Porque não é como o dinheirinho de papel que eu vou colocar aqui em cima, aonde o Banco Central dos países simplesmente imprime quantos dinheiros eles quiserem sem função, sem estar atrelado à moeda fiduciária, ao metal. Não está mais atrelado ao ouro, não está mais atrelado à prata ou ao bronze ou absolutamente nada. E a criptomoeda te traz essa segurança. Porém, vou deixar aqui bem claro, se você perdeu a sua senha, claro, é impossível resgatar o seu Dash, o seu Bitcoin. Não tem como fazer isso jamais, tá ok, pessoal? Lembre-se, certifique-se de que o seu backup está também seguro, não no mesmo computador onde você tem a sua carteira, porque o seu computador pifa, que já vê gente me procurando, pedindo ajuda, e o backup estava no mesmo computador, o cara formatou, perdeu tudo, tá ok? Coloque o backup em dois ou três pendrives, em lugares diferentes, em casas diferentes, tenha certeza que você coloca uma senha longa, guarde essa senha num lugar muito seguro, em dois, três lugares, escreve com papel e caneta, que é a melhor opção que tem, tá ok, pessoal? Porque se perdeu, não tem como ir atrás. E é claro, mais uma vez, eu queria lembrar que o Dash Dinheiro Digital possui esse logotipo aqui, que é o Dash Digital Cash em inglês, Dash Dinheiro Digital em português, tá ok, pessoal? Essas moedas aqui, Dash, Dashcoin, Dashis, Coin Dash, Dashcoin, não são Dash Dinheiro Digital, são esses altcoins aí, que não servem literalmente para birosca nenhuma. E é claro, para você sempre se manter informado e baixar a sua carteira, tanto para celular, para o Android, para o iPhone, ou para o seu computador desktop, ou laptop, ou tablet, somente do site dash.org. Sempre acesse o site dash.org, você pode passar ele inteiramente para o português, e de lá você baixa a sua carteira Dash Core, que é feita exclusivamente pelos times desenvolvedores da própria Dash, tá ok, pessoal? A Dash também recomenda mais duas carteiras, que é a Jaxx, e também a Exus, mas essas carteiras não possuem a função do envio instantâneo e do envio privado. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação aqui bem simples e por que que a moeda digital, a moeda criptográfica, tem esse valor imenso. E a única coisa que você precisa fazer para apoiar o nosso projeto é simplesmente curtir e compartilhar os nossos vídeos do YouTube no seu Facebook. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital, até a próxima. Tchau! Dash Dinheiro Digital Tchau! Tchau, tchau